Dando vida ao mundo online. Twisted Toys apresenta Ursinho Compartilhado. O urso que aprende tudo sobre você e depois vende os dados para lucrar. Sou só um ursinho de pelúcia. O ursinho compartilhado tem todas as funções que você precisa em um melhor amigo fofinho. Identificação de localização, monitoramento de conversas, câmera ativada remotamente. Ele faz previsões sobre a sua vida. Parece que você está triste hoje. Aqui está um aplicativo para quem quer perder peso. Mas lembre-se, ele não guarda seu segredo. Ele vende diretamente para empresas bilionárias de tecnologia. Demais! Bons sonhos! Vão continuar rastreando você. Ursinho Compartilhado. Cuidado! O ursinho compartilhado adota práticas de dados ruins. Sua privacidade será violada. Você também será vendido de forma incansada. As empresas vão explorar crianças impunemente. Mantenha longe do fogo.